Antes de tudo, você gosta do estilo de jogo? Me vou! É, um estilo que poucas pessoas gostam de usar. Mas hoje, vou testar uma cartinha que pode fazer você pensar duas vezes antes de rejeitar ele. No caso, eu tô falando de Sebastian Haller, ou apenas Haller, o atual artilheiro da Champions League. Cara, ele simplesmente destruiu na fase de grupo. E, atualmente, é destaque do PES 2021 Mobile com 96 de over. Cara, tem passe de primeira, uma finalização show de bola. Sensacional. Vem comigo porque hoje vamos jogar com um centroavante estilo de jogo pivô. Bora lá! Se você não me conhece, eu sou o Carvalho. Assistiu o vídeo. Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Beleza? Então é isso. Gestão do time e essa é minha equipe. Não, não é minha equipe. E sim de um inscrito. De já, mandar um salve pro Matheus Lopes, que tem uma conta sensacional. Full Icon Moments. Cara, eu coloquei aqui por causa do gerenciamento. Mas ele tem uma conta Full Icon. Cara, show de bola. Mas o que todo mundo quer saber é sobre o Haller. Isso mesmo. Detalhe do jogador. 1,90m, 26 anos. Perna direita. E olha só. Passe rasteiro e passe alto. Passe rasteiro é legal. Passe alto nem tanto. Finalização e cabeceio muito bom. Logo, ele tem uma altura sensacional. Velocidade de 85. Então, é aquele cara que vai jogar mais parado. Logo, cara, ele é pivô. Ele sempre vai receber a bola de costa pro gol. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Contato físico de 97. Sinistro. Resistência de 90 em 1. Forma em física 6. Resistência em lesão 2. E frequência de pé 3. Olha só. Passe de primeira. Passe em profundidade. Então, sim. Ele manda muito bem jogando de dupla. E o estilo de jogo dele é pivô. Esse é o momento de adicionar ele ao time. E vamos colocar no lugar de quem? Isso mesmo. Aqui. Show de bola. Vai salvar. E aqui temos Haller. Open Challenge. Vamos jogar em umas duas ou três partidas. Cara, quero jogar apenas duas. Então, vamos ver se ele manda bem em duas. Atualizou os dados. Primeiro adversário tá na área. 1.258 pontos. O time veio todo pra game. Cara, olha só. Ele tem o uniforme do São Paulo. O time do meu adversário tá aqui. Mano, um time praticamente de destaque. Esse é o momento. E a obrigação é toda minha. Levando em conta que o time do molequinho, cara. É praticamente de destaque. Beleza. Errar. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio. Beleza. Opa. Isso. Aqui, ó. Estamos aqui neste belo estádio. Colocou o quê? Haller. Já foi o primeiro. Mano, demorou muito pra Haller. Já fazer o seu primeiro gol. Meu amigo, que careca é essa, filho? Mas jogada foi boa, cara. Esse foi o primeiro adversário no online que eu vi deixar... O jogo já tá perdendo assim a partida. Que vale. Isso. Caraca. Show. Dá assistência... Pra quem quis consagrar. Haller. Mano, a bola sobra no pé dele, cara. Simplesmente Haller. Que absurdo, mano. A bola simplesmente sobra no pé do cara. Vi errar. Haller. Ó. Como ele tem passe de primeira, olha só isso. Robson. O passe do Robson. Se lança... Vai entrar, cara. Tô falando. Que isso? Sai tocando de pé em pé. Beckenbauer. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Vai lá. Davis. Outra vez. Opa. Robson. Sai aqui, ó. Beckenbauer. Ah, agora eu entreguei o gol, mano. Se o moleque não fizer... Tu não fez isso, cara. O cara não fez. Meu Deus. Ele não fez o gol. Show. Aqui, ó. Opa. R10. Nossa, o lança passou, cara. Absurdo. Temos que ter cheque. Pelo menos isso. Coloca lá na frente. Primeiro tempo. Acabou no 2 a 0. Dois gols de Haller. Bora lá, Haller. Hum. Esse é o momento. Esse é o momento de fazer o primeiro reflick. Ah. R10. Não pegou tão bem. Aqui, ó. Esse adversário já teve a oportunidade de fazer os dois gols. E errou tudo. Peter Cech. Beleza. Aqui, ó. Opa. Colocou aqui, ó. R10. Mano. Que cara é esse? Apesar da altura, ele é bom de drible. Viu só o que eu fiz com o zagueiro? Mano. Sensacional. Foi de bola. O Haller não tá dando chance pro leicote, filho. Já a minha zaga, eu não posso dizer o mesmo. Peter Cech. Coloca aqui, ó. Drip de back. R10. Olha só. Colão. Nossa. Aqui, ó. Ah, goleirão. Que safadeza, cara. Haller. Aqui, ó. Show. Mano. Só faz o delete. De gato sapato. Quase. David Beckham. Ah. Quase, mano. Quadro. Esse head trick vai ser muito difícil de ser alcançado, cara. David Beckham. Olha só. Guimar. Olha só. Beleza. Haller. Colocar aqui, ó. Show. Head trick. Simplesmente ele. O monstro. Haller. Fala dele. Beleza. Ronaldinho. Show. Fora. Haller. Qual é? Cadê o contato físico? Ah, Lucas Hernandes. Tá aí. 4 a 0. Mano, ele participou de todos os gols. Simplesmente jogou demais. Pantuação geral e 8.5. Simplesmente 3 gols e 1 assistência. Primeiro desafio concluído. Agora, partir pro segundo. Adversário definido. Fenômeno FC. 1391 pontos. Mano. Show. Haller veio pra jogo. Veio pra game. Claro, tá na semana A. E o adversário tá como? 4, 2, 2, 2. Com 2, meio atacante. Cara, essa formação é perigosa. Haller. Conta-pé inicial é seu, garoto. Três. Show. Haller. Ah, nossa. Foi cair na hora, mano. Beleza. Nossa. Que isso, cara. Como assim? Calma. Nossa, deu muito errado. Meu Deus, cara. Quase que dava muito errado. E deu. Por quê? Porque eu fiz tudo errado. Tô entregando a paçoca aqui, hein. O problema é que tá um embate aqui no meio campo, mano. Todo mundo marcando a mesma posição. Todo mundo quer jogar. Na mesma posição e sem espaço. Na verdade, tá dando espaço na hora que erra. E errando feio. Pra falar bem a verdade. Vamos colocar essa bola aqui, ó. Cafuzinho da massa. Tipo de back. R10. Ó, colocar lá em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. R10. Vamos lá. Esse é o momento. Tá aí. Gol. Cara, tá um embate. Tá um embate. O moleque tá jogando bem. E a formação dele tá anulando a minha. Alguém saiu da partida. E... Eu venci. Tá aí. Legal. Legal demais. Segundo desafio. Concluído. Apertar em OK. E agora é o momento do terceiro. Mano, vou jogar apenas mais uma partida. Só mais essa. Adversário encontrado. Esse tem 1119 pontos. E... Beleza. Que o time veio pra game? Claro. Óbvio. O time do meu adversário tá aqui. E joga. Ele tá começando agora, filho. Bezemar na ponta. É a primeira vez que eu vejo essa cena, cara. Tudo lindo. Tudo tranquilo. Vamos correr atrás de... Von Baster. Só o sente over, cara. Beleza. 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 Quer embate. Estou falando. O Von Baster é o Von Baster, filho. Não adianta. Opa. Que drible foi esse? Von Baster. E aí? Lagou foi tudo. Lagou foi tudo. Mano do céu. 2x0. Assim do nada. E aí, Haller. Quando vamos começar a jogar. Outro drible que não deu em nada. Falta. Tá de brincadeira. Olha o terceiro gol. Cara. Eu tô perto. Um cara que joga de ponto, mano. De 2x0. E olha o terceiro. Pra fora. Mano, que absurdo, cara. Isso é inacreditável. Como assim? Mano. Tá sobrando tudo pro cara, velho. Haller. Errou. Benzimar na ponta. Olha o cara que eu fui criticado no início do game. Meu Deus. Esse molequinho conseguiu fazer 3x0 no primeiro tempo. Por que eu não posso fazer 3x4 no segundo tempo? Só se a Konami não deixar. Ah, cartão vermelho. Mano, que palhaçada é essa, Konami? Vai roubar pra outro lugar, cara. Como assim, mano? Isso tá um roubo descarado, velho. Isso tá um roubo descarado. Mas não é pouco roubo. É roubo descarado. Que absurdo. Tudo sobra no pé dele. E eu não dei esse carrinho. O carrinho foi automático. O moleque tá sendo muito feliz, cara. O maguinho foi dele. Surreal o que tá acontecendo aqui. Colãozinho da massa. Marcou com 2 aqui, ó. Quer dizer, todas as jogadas ele tá marcando com 2, cara. Esse é o problema. Acabou. Cara, falar o quê? Não falar nada. O moleque foi muito feliz. Cara, na moral. A ponta simplesmente acabou com o game, cara. Na moral, o que o Bombast e o Mbappé fez foi coisa de louco. E fala do Benzimar jogando de ponta. Cara, eu não falo mais nada. Eu fico quieto da próxima vez. Porque o que aconteceu aqui foi... Tá, só bora. Depois dessa eu vou ficar por aqui. Eu falei que era a última e foi a última. Simplesmente 3x0. Mano, que partida fora do padrão, cara. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E cara, o Haller é bom. Não tem um drible muito alto. Mas ele drible bem. Ele joga... Mano, é um pivô que é muito alto. Mas ele não perde o controle da bola de qualquer jeito. Cara, joga bem. Uma finalização boa. Um cabeceio que eu não testei. Mas que tem um passe muito bom. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários se você tá usando o Haller. E é isso. Valeu. Fui. Fui.